O apresentador Luciano Huck, que comanda o Domingão na Globo, sofreu hoje com a audiência do terceiro programa exibido até aqui na noite deste domingo, 19, a Globo exibiu mais uma edição do programa Domingão, com Huck, atração que veio substituir definitivamente o Domingão do Faustão nas noites do primeiro, ou último, dia da semana para os brasileiros. Tendo ido muito bem nos primeiros programas, a atração não repetiu o feito na edição de hoje. Mesmo tendo garantido a liderança isolada na grande São Paulo, o Domingão registrou menos audiência que nas semanas anteriores e ainda viu a diferença para as concorrentes, especialmente a Record e o SBT, diminuir expressivamente, acendendo assim uma espécie de alerta vermelho nos bastidores da Globo, mesmo que de início. Luciano Huck flupou na Globo de acordo com dados prévios referentes ao programa de hoje e acompanhados pelas emissoras através do sistema do Cantar e Bop Media, o Caldeirão com Huck registrou média de 16 pontos. No mesmo horário, quem ficou na vice-liderança foi o SBT, com 7,7 pontos, enquanto a Record ocupou a terceira colocação com apenas 7 pontos. Na semana passada, recebendo em alta do Clássico entre Flamengo e Palmeiras, o Domingão com Huck anotou média de 18,5 pontos, 3,5 a mais que na edição de hoje. Na ocasião, SBT e Record haviam registrado menos audiência, 6,9 e 6,5 pontos, respectivamente, com cada um ponto equivalendo ao total de 205.377 telespectadores. No Rio de Janeiro, também no Rio de Janeiro, o Domingão com Huck também não foi tão bem hoje e foi ameaçado por Iliana. Às 19h09, o placar da Cantar e Bop Media na região apontava 11 pontos para o SBT, contra 14,8 da Globo. Às 18h05, as emissoras eram separadas por 6,1 pontos, o que configurou uma dificuldade de Huck para agregar público.